Quero mudar o mundo, cruzar os céus e nadar, vender Céculos passam num segundo, no brilho de um sorriso Tem a força que me guia, é o paraíso Sempre em busca de uma nova razão, atravessando a escuridão De repente, a luz do amor, ilumina o coração Tudo parece se transformar, a água, o fogo, a terra e o ar A vida ganha um novo sentido, uma nova emoção, um novo colorido Quero mudar o mundo, caminhar sem olhar pra trás Como se eu encontrei a paz, nas asas de um sonho Não vou me perder jamais, mudar minha mente Um novo mundo, a nossa frente nada vai me fazer Para se você me amar, o mundo inteiro vai mudar É o paraíso